2-9-2, isso mesmo, 2-9-2. 2-9-2 é o valor da parcela pra você programar a compra do seu Chevrolet 0km. Entendeu? 2-9-2 mensais e ainda concorra prêmios de 25 mil reais toda semana. E é só aqui no Grupo Atlas Chevrolet, através do Consórcio Nacional Chevrolet. Ligue agora 0800-770-3352. 0800-770-3352. Consórcio Amigo Chevrolet. O caminho livre pra você entrar num Chevrolet 0km. E é só 2-9-2. E é só 2-9-2.